Um erro técnico cometido pela Tim Hortons levou os consumidores de café de todo o Canadá a acreditarem de forma errada que tinham ganho um barco de 55 mil dólares no âmbito da promoção roll-up twin da empresa. Não se sabe ao certo quantas pessoas foram afetadas, mas a Tim Hortons revelou num e-mail à imprensa canadiana que se tratou de um erro infeliz e que alguns clientes receberam um e-mail com informações incorretas. Pedimos desculpa pela frustração que isto causou e por não estarmos à altura dos nossos elevados padrões, afirmou a empresa numa declaração à imprensa do Canadá. Ora, toda a polémica começou num e-mail enviado pela Tim Hortons que recapitulava aos clientes todos os prémios que tinha recebido este ano e que incluía um que não havia reconhecido. No caso, era o barco a motor e um atrelado que é vendido no mercado por 55 mil dólares. Lá diz o ditado, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Pois bem, a Tim Hortons enviou outro e-mail a todos os clientes inscritos nas suas promoções na tarde quarta-feira, 18 de abril, afirmando que o e-mail inicial foi enviado por engano. Estamos a tentar informá-lo de que erros técnicos podem ter resultado em informações incorretas sobre prémios incluídos no seu e-mail, afirmou a empresa. Infelizmente, alguns prémios que não ganhou podem ter sido incluídos no e-mail que recebeu. Se foi este o caso, o e-mail não significa que tenha ganho esses prémios. A empresa afirmou ainda que os prémios ganhos no concurso Roll Up to Win já teriam sido revelados. Nós só podemos imaginar a dor que muitos sentiram.